Fala galera, beleza? Estamos voltando aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez continuando nossa série de Minecraft aqui no canal, que vai sair toda quinta-feira, beleza? Então bora lá então Galerinha, como eu falei para vocês, eu falei que eu ia fazer a fonte off, né? Eu acabei de fazer ela, só que não terminei 100% ainda, tem que curar, fazer uns detalhes ainda. Ela ficou desse jeito aqui, ó. Eu acho que vou deixar ela mais bonita ainda, vou fazer mais coisas nela, rapaziada. Aí para ela deixar a praça iluminada, a fonte, eu pus essas duas aqui embaixo e esse vidro aqui, em todos os lados dela. Também, opa filho, aí não. Pus aqui também, ó. Aí depois vai faltar água e fazer mais algumas coisas nela, beleza? Rapaziada, o que nós vamos fazer hoje com essa praça? Nós vamos tentar terminar essa praça. Opa, peraí que eu vi um negócio errado aqui, peraí. Opa, tranquilo. Aí, ó, meu Deus. O negócio. Agora tá certo. O que nós vamos fazer, né? Vai tentar terminar essa praça, tentar dar uma, como que fala, é, o caramba. Gastei o nome da palavra agora. É, até imobiliar, mas é, deixa ela mais bonitinha do que ela já tá, já. Vamos embora então, tem algumas coisas aqui, tranquilão. É, lá, lá, lá. Aqui a gente vamos pegar. Olha, rapaziada, já volto já. Voltei, rapaziada. É, é, é incrível, rapaziada. Quando eu vou criar vás, chega a gente na minha casa. Eu não sei o que acontece. Eu acho que não é pra criar vás, não é possível. Vamos voltando aqui. Galerinha, dessa vez, né? Fazer um mini jardim aqui nesse, não vê. Eu vou fazer nesse pedaço. Vou fazer, é, vou fazer nesse pedacinho aqui, rapaziada. Vou pegar outro material aqui que eu vou fazer um negócio aqui também. Tá aqui, ó. Cadê? Eu volto. Voltei, rapaziada. Rapaziada, eu tô vendo, eu tô testando isso aqui pra ver se ficar bonito, tá? Vamos ver se é quanta hora ou não. É, tá ficando assim. Tirar isso aqui, ó. Já, isso aqui não pode não, mas não. Ai, meu Deus, esqueci. E agora pega isso aqui. Quebra tudo. Ai, meu Deus. Olha o que, rapaziada. Desculpa ter muitos cortes desse vídeo. Pra tais difícil aqui em casa hoje. Tá complicado. Tá complicado o negócio aqui. A ovelha, certo? Ai, meu Deus. tá ficando isso aqui, beleza então, quanto é que dá horinha, fazer aqui agora, assim que é melhor, meu carinha não anda velho, é complicado né carinha, bora bora construímos aqui, a última aqui, beleza, a roupa, tranquilão, beleza, rapaziada, já fizemos aqui, tranquilo, agora eu tô pensando, deixa eu ver o negócio que eles cada hora, já que aqui não tem entrada nem aqui, mas aí eu vou ter que, ah meu deus, pera aí rapaziada, se bem que eu posso fazer assim, pegar isso aqui, juntar aqui, ai filho, fazer isso aqui né rapaziada, meia burro, fazer até o final, ver se vai ficar bonito, vamos ver como vai ficar, vamos ver, vamos ver, é, feio não ficou não, mas calma aí, acho que eu posso melhorar isso aqui, calma aí, vai ficar feio aqui, não, vai ficar feio aqui, toma, na, oh meu, tá difícil com a fazer o negócio aqui hoje, por isso aqui, perteca, mas aí vai, ah meu Deus do céu, vou ter que quebrar isso aqui, aí faz aqui agora, agora pego o material de novo lá, cadê lá, é muito tranquilo rapaziada, calma aí, é difícil aqui, Enquanto isso aqui, aí revenda, aí Haha, aí vai ficar assim, calma, eu cortei minha avó ta, award, ficam falando alto lá, eu to falando, to grivado, o mesmo tá? Vamos colocar as folhas aqui agora Só que nunca ir Pegar umas diferentes aqui então né rapaziada Umas folhas diferenciadas Só que nunca ir Pegar essa aqui Pegar essa aqui agora também Vamos ver como vai ficar Não ganhou uma folha vai Não ganhou nada Amo tá ficando isso aqui agora Tranquilão É que ficou bom Ficou tranquilão Fica tranquilo não precisa fobar não Vou pegar uma folha diferente aqui agora Vou dar uma ajeitada nisso aqui Vamos ver vamos ver vamos ver Vamos ver Vamos ver se isso aqui dá certo para colocar Não sei se isso aqui dá Vamos ver Olha que deu rapaz Muito bom Isso meu garoto Olha que agora Vamos ver Oh meu deus Ai não complica É que aquilo ali não da para colocar então Vamos pegar outra né rapaziada Tá complicado Tá complicado o negócio aqui Vamos pegar Não isso aqui não Pegar uma que não pega Vamos ver Vamos ver Eu vou pegar essa aqui mesmo Apenho aqui Ele tranquilo Esse garotão Não come aí É pode ser Vamos ver É tá ficando legalzinha Rapaziada Vou colocar aqui Não Oh Cristo Tá beleza Ele põe aqui ó Aí pega esse aqui Pega esse parceirão aqui E põe aqui Opa Pera aí Pega esse girassol que pega aqui Pronto meu garotão Deixa eu Vira o papo Opa Eita porra Aí masco Acaba demorando para acontecer isso Não Não Mola Vai Tá falando isso aqui Tá dando uma forma diferente Tá dando uma diferenciada Tá legalzona Tá dando uma diferenciada Tá legalzona Opa Erri a Ué Não Eita mesmo Vou colocar isso aqui agora Isso aqui A isso isso faltou um no filho isso rapaziada agora rapaziada vamos no filho cadê aquela luz que eu peguei tinha uns negócios que da hora a iluminação né rapaziada principal da praça calma aí vai achar isso aí cadê você falei que eu ia achar e não achei racionalizador não vi nada achei falei que eu ia achar isso aqui vai abrir aqui agora pegar o vidro cadê o vidro não tranquilão cheio tira isso aqui pega isso aqui opa isso garoto agora pega aqui pula um não 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 eita vem aqui agora pula um aqui e aqui olha que tá ficando tá ficando bonita até rapaziada tem uma árvore tem uma árvore aqui meu deus puta velho meu deus calma aí rapaziada vai que deu um sério problema aqui ou deixa será que fica bonito hum hum vou deixar o cérebro aí homem que eu vou ter que fazer um negócio agora hum hum a areia que deu ruim ali rapaziada não não meu filho ué vamos lá perto aqui oh meu deus homem rapaziada tá com problema aqui agora pega isso aqui e vem aqui rascas hum hum vai ficar assim mesmo depois eu ajeito isso aqui nope pula um ai meu deus ai meu deus é muito burro agora até eu achar aquela luz de novo luz não que negócio não achei mas vem pra cá você mas vem pra cá você pula um põe aqui pula um põe aqui rapaziada se vocês gostarem da praça do jeito que ela tá ficando deixe nos comentários aí pra mim beleza eu não sabia se vocês estão gostando ou não deixe nos comentários se vocês querem que eu mudo alguma coisa também eu coloco alguma coisa na praça que eu coloco aqui não acho que tá 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 vou falar isso aqui também vai mudar então ficar tranquilo vamos aqui vai mudar isso aqui também ficar tranquilo vamos vamos tranquilo colocando um chão vamos tudo aqui chuflão melói na fila tamo junto irmão isso agora sim agora ficou tranquilo vai ficar vai ficar dois centis com luz cachara rapaziada o bonito jair de nosso ficou tranquilo é nóis então pra parar não agora agora que rapaziada eu tô pensando em fazer mais alguma coisa nesse pedaço não é o que não faz aqui peraí vamos ver o que é mais fácil nesse pedação tranquilão vamos ver vamos ver o que a gente pode fazer tô tentando pensar o que tem numa praça mas pode fazer naquele pedaço ali deixem aí pra mim rapaziada nos experimentais o que vocês fariam nesse pedaço aqui pra você e você estava construindo eu tô numa séria dúvida aqui o que a gente faz deixa eu analisar primeiro peraí hum hum tá tipo se aqui tem uma fonte hum tá vou ter que pensar o que eu vou fazer nesse pedaço aqui tá muito vazio deixa eu fazer um banco aqui também né vou botar um banco aqui hum 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 o que o que o que o que agora o que agora o que agora pega o peraí 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 eu não estou achando o que eu quero achar oh maravilha mas cadê velho ah cadê você apareça ai meu Deus do céu achei vai dar um banco tranquilo as pessoas sentarem e ficarem tranquilos ai meu Deus não quer colocar? ai coloca meu filho fica tranquilo não pode parar não eu tava pensando que eu ia fazer tipo um mini bar aqui rapaz o que vocês acham? nessa praça aqui eu tenho que achar um local que é agora eu faço nesse pedaço aqui e abro um negócio pera ai que eu tenho que fazer um negócio mas rapaziada isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo tá? ai quinta-feira que vem já vai já vamos ter continuação nessa praça aqui eu tô fazendo assim vários episódios dessa praça rapaz porque eu tô sem ter o que fazer nela então nessa semana eu tô pensando o que eu vou fazendo entendeu? mas no próximo episódio já terminou essa praça fechou? então se vocês gostou do vídeo já sabe né compartilha com os amigos deixa o like ativa o sininho de notificação se inscreva no canal rapaziada desculpe pelos cortes que teve no começo do vídeo né teve muitos cortes eu sei mas que eu tenho uns negócio em casa campainha né como sempre ai tive que dar uns cortes no vídeo beleza? alô rapaziada até o próximo vídeo tamo junto até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.